Fala aí galera, beleza? Boa tarde. Chespa por aqui no caos e minha cristal aí, ó. Ficou aí atrás, ó, o resultado, ó. Resultado de dois inconsequentes no caos aí. De duas pessoas que acho que não tem noção um pouquinho da vida, né cara? Não sabe ver, ó. Não sabe medir as consequências aí, ó cara. Tá aí o resultado. De duas, Deus no livro, de dois sem noção. De dois sem noção aí. Positivo, galera. Tá aí o resultado, ó, de ontem do acidente aí com o trailer da minha sogra, ela. Dona Stirlene é minha sogra. E é filha dela no caos. Tá aí, ó, cara. Tantos anos, cara. Tantos anos pra tentar conseguir o trailer. E pros cara desmanchar em... Deus o livro. Em segundos, cara. E graças a Deus, graças a Deus, Deus livrou ali, cara. Deus livrou ela e o rapaz do gás ali, que se machucou. Eu não conheço ele, mas sei que graças a Deus com o rapaz tá tudo bem ali. Mas tá aí, ó, cara. Quantos anos que a tua mãe tinha o trailer? Cinco anos e pouco. É, cinco anos e pouco aí, ó, cara. Destruída aí, ó. E agora? Como é que faz? Como é que faz? Os caras não vão lá entregar um trailerzinho pra elas, né? Coitado que não tinha nada a ver com a história, por causa de briguinha, de vizinha, por causa de som. Mas largassem os dois, se encontrassem na esquina e se arrebentasse a pau, resolvessem o negócio que nem homem. Que nem homem. Que nem homem. Tem que ser. Que nem homem o troço. Não aí, ó, desse tipo aí, ó. Aí, ó, fica... Pensa que é carrinho de bate-bate, não é parquinho de diversão. Ali o resultado ia ser grande, cara. E assim, ainda bem que Deus livrou, cara. Ainda bem. Agora vamos ver se a justiça cobra. Senão, de um jeito ou outro cobra, né, cara? Se a justiça não cobrar, ainda damos um jeito de cobrar, né, cara? Isso aí, de um outro... Se a justiça não cobrar, Deus cobra. Isso aí, tudo tem seu resultado. Planta, hoje, colhe amanhã, né, cara? Tudo tem o plantio e a colheita, né? Que nem diz o outro. Entregar nas mãos de Deus agora e ver. Mas tá aí, ó, agora, ó. Pra galera, ó, do X-Salada aí, ó. Que todo mundo conhece no caos. Tá aí, ó. Beleza, galera? Aí a família, aí as familiars, tão tudo... Tamo tudo reunido aí com as aradas. A galera do Facebook, tão fazendo uma vaquinha. Uma vaquinha aí, né, cara? Pra ver se resolve um pouco. Se for esperar pelos dois, bãozão. Pelos dois, que? Deus do livre, cara. Eu não vou nem começar, porque eu já não... Se for falar bem o meu português, é diferente o negócio, cara. Sabe? Na hora ali, na hora, só ajudar, né, cara? Não tem o que fazer muito, né, cara? Na hora do nervosismo, não adianta, cara. Não adianta, não adianta. Na hora do nervosismo, não adianta. Mas vamos deixar pra justiça agora aí. E ver se cobra, senão é diferente. Daí, né? Que a gente já se conhece, né, cara? A gente já se conhece, beleza, galera? Tá aí, ó. Tanto usando de serviço, uma mulher trabalhadeira, faça chuva, faça sol, tá lá. Né? E tá aí, ó. Né, galera? Tem uma vaquinha rolando aí no Facebook. Tem uma vaquinha rolando aí no Facebook. E pra quem quiser poder ajudar aí, agradeço de coração, hein. Beleza, galera? Falou. Tudo de bom? Então, aí, galera. Pra terminar, o vídeo vem de boa aí no caos, que começa a subir pra cabeça. Meu Deus, né, cara? Não é com eles, né, cara? É, pra eles foi ali, aconteceu. Já era, né? Bonitinho. Com certeza os bonitinhos dormiram com a cabeça bonitinha. Não só, né? Na cama deles dormiram tranquilo, né, cara? Hoje, era quatro e pouca da manhã. Minha mulher com ela. Minha mulher chorando que não conseguia dormir. A mãe dela mandando mensagem. Mas tá aí, galera. Quem puder ajudar, tem uma vaquinha ali. Eu não sei botar aí, cara. Uma procura ali. Dê uma procuradinha no tal do Facebook ali que vai estar os links, coisarados. Quem puder ajudar, agradeço de coração aí no caos, né, cara? Que a gente puder ajudar, a gente vai tentar, né? E tá aí, ó. Você fica aí, ó. Mais uma lição, né, cara? Quando não é o tipo de situação que a gente vive, é outro, cara. Hoje, os tempos, vai se acabar, tipo. Não tem muito o que fazer, cara. Isso aí é do tipo que tá a situação. É muita gente, pouca de coração bom mesmo pra fazer o bem. Porque de resto, aí, ó. Quando não é uns boca de burro falando mal dos outros. É esses ignorantes no trânsito. Depois, os motoristas de caminhão, né, cara? Ah, mais uma aí, ó. Tá aí o resultado, né? Porque é só motorista de caminhão que faz cagada. Não é o que acontece. Aí, ó. Tá aí, ó. De certo, foi motorista de caminhão que fez isso. De certo, foi motorista de caminhão. Tá aí, ó. O resultado, aí, ó. De dois motoristinhos, meia roda. De dois motoristinhos, meia roda. Tá aí, ó. Os bão da boca, né, cara? Que querem resolver os troços a grito, a bate-bate. Pensa que é parque de diversão. Mas, assim, ó, a diversão. Tá aí, ó, a diversão da minha sogra. A diversão dela era ir baixar a cabeça e trabalhar. Faça chuva, faça sol. Todo mundo sabe. Ela tava lá no pontinho dela, trabalhando lá, cara. Pensa uma mulher guerreira, cara. E tá aí, ó. Por causa de dois imprudentes. Sei lá como é que se diz as palavras. Mas pra mim é dois boca de burro. Pra mim é dois trouxas, cara. Que ao invés de se resolver, se achar, que nem se um vizinho lá que eu andei sabendo. Se resolvesse os troços, cara. Resolvesse que nem homem, cara. Agora o que adianta, ó. Por causa dele, atingiu terceiros. E o terceiro atingiu muito, ó. Mas não vai ficar quieto, cara. Esse troço não vai. Vamos pra justiça. A justiça vai ser feita. Se não... Tchau, obrigado. Né, galera? Falou, um abraço. Tudo de bom.